Isso depois, gente, a gente pode fazer do mesmo jeito com as centenas. Depois que se apropriaram das dezenas, a gente vai poder pegar, então, a centena. Né, gente, essa placa aqui chama centena. Quantas barras, quantas dezenas eu preciso? Vamos montar em cima, vamos se dar conta de quantas precisa. Nossa, aqui tem 100 quadradinhos, eu não vou contar 100. Eu já sei que tem 100, eu vou contar, então, a partir dos 100. E aos poucos a gente vai, inclusive, ensinando eles que a gente pode contar de 10 em 10. 10 facilita muito, então, que se eu tenho 3 barrinhas, eu tenho 30, porque eu vou contar 10, 20 e 30. Eu não vou precisar contar de 1 em 1, isso tudo precisa ser ensinado para as crianças. Gente, vamos facilitar, olha só, aqui eu tenho 4 barrinhas, 4 dezenas e 2 unidades. Quanto que eu tenho? Será que eu tenho que contar de 1 em 1? Não, prof, é só fazer 10 mais 10, mais 10, mais 10. Então, é legal porque eles mesmos vão se dando conta e vão apresentando para a gente estratégias de como que eles podem contar de uma maneira mais rápida e eficiente a fazer essa representação no sistema decimal.